Equipe Nave Rebaixada Que caminhos que sua irmã Itajaí, Santa Catarina DJ, Thiago, RSC Sinta o graf Hoje é cada boneco Se já vou namorar Você é certo e sai de cena Atec do meu Já ouvi o meu Hoje eu vou pegar Vou pegar Aqueira boleira Hoje eu vou pegar Hoje é cada boneco Se já vou namorar Você é certo e sai de cena Atec do meu Já ouvi o meu DJ, Thiago, RSC O Único Já começou a futura Piação do demônio Se prepara Pode copiar Equipe Nave Rebaixada Quem sabe um dia Você chega lá O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar Hoje nós falta um pouco Elas não pedem pra parar É só uma entrada Que o Pedrinho vai botar É só uma entrada Que o Livinho vai botar Se prepara Eu vou te botar Se prepara DJ, Thiago, RSC DJ, Thiago, RSC Bora, para e reflita Para e reflita Você que me deixou E hoje eu como sua amiga E não vem brigar Eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga E ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga E ela é melhor que você 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 Que bom te trombar aqui Há tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui Meu bendito dando sentada Ei, Corações De tu falando que tu adora Não Disposição E no Marcos Vinícius Queda sentada Cê tá no pau de ladrão Pode sentar com pressão Cê tá com força na boca Menina só porque eu sou malandão Cê tá no pau de ladrão Pode sentar com pressão Cê tá com força na boca Menina só porque eu sou malandão Cê tá no pau de ladrão Pode sentar com pressão Cê tá na boca menina Pode sentar com pressão Cê tá na boca menina só porque eu sou malandão Equipe Nave rebaixada